e fala meu povo galera no vídeo de hoje vai ser aqui nesse bananal aqui tá uma pessoa onde a gente vai fazer aí um controlo aí já vão fazer um passão defensiva aí contra a cigatórica tá bom galera vão passar um produto aí então em seguida temos que fazer rodapé vocês podem ver que o mato já tá grande aí né rodapé limpando a rotina pronta aí porque a gente já tá com os adubos para fazer a precaixa aqui então vou logo passar esse defensivo porque ela já tá com o início aí pessoal de apresentando em algumas folhas consiga toca galera vocês podem ver aí ó tá consigo a toca aí tá vendo pessoal já passa já passei aí o produto esse caldo branco que vocês estão vendo aí vou encher o tabomba lá vou mostrar a vocês qual é o produto que eu tô utilizando aqui vocês vão acompanhar então pessoal a quantidade aí a grama que usa aí para 20 litros então já passei uma bomba vou mostrar vocês agora lá eu adosando eu adosando a bomba tá bom pessoal olha aí olha a folha tá bem as de baixo tá bem comprometida então vamos fazer uma prevenição aí nas folhas demais tá bom pessoal então acompanha o vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe a banana tá aí no meio desse mineral aí tá bom galera olha por aqui eu não plantei milho mas elas estão aí vocês podem ver aí tá bom tá bom pessoal acompanha o vídeo aí tá bom galera pronto pessoal aqui tá a bomba aqui a costal é pessoal o produto que a gente tá passando pessoal esse aqui ó o manzate traba o jeito tá bom pessoal ele é fungicida é acaricida tá bom pessoal então a gente vai dar molhando a planta lá completamente por cima por baixo vou mostrar vocês lá direitinho tá bom galera medida pessoal desse produto ele é em pó colocar um copo desse aqui descartável tá bom pessoal vocês não tiver um copo desse por aí tá bom pessoal vocês coloca 50 50 grama desse produto aí tá bom pessoal então vou botar aqui na bomba bota aí a água quente fazer a mistura bem misturada aí é uma pessoa balança ela bem aí e eu vou comprar um vídeo aí que eu vou mostrar vocês lá passando lá no bananal tá bom pessoal olha pessoal toma aqui na roça galera então como vocês podem ver aí a planta toda completamente molhada pessoal tem que mais lá mesmo as folhas esse é o produto pessoal de contato ele só pega onde você passar tá bom pessoal então é importante que você molhe bem as folhas todas as folhas então pessoal pode ver que já tá com o início aí de cica toca aí tá bom pessoal a folha queimada aí ó então a gente tá fazendo aqui para prevenir as que estão sadia tá bom pessoal ele é um produto aí que é protetor então vai proteger aí as plantas novas aí para não tá passando a cica tocadinha tá bom pessoal já passei um bocado aqui hora hora o horário também é só que eu tô passando vocês podem estar bem frio clima já é deixa eu ver que hora é essa pessoal mostrar pra vocês aqui ó cinco horas bem dizer pessoal da tarde então eu só aqui já tá caminhando para anoitecer na verdade né não sei se pode ver então amanhã já dou eu já vou na verdade eu passei até aqui ó no rego já tô voltando para casa amanhã eu passo para lá lá porque tá com o clima aí querendo dar uma chuvida aí querendo chover para eu não passar o produto e o produto é ser lavado pela chuva né pessoal então amanhã eu vou passar o restinho ali tá bom galera então o vídeo hoje é esse forte abraço para todo mundo fica todo mundo aí com Deus tá bom pessoal valeu